O que o senhor falou que no Haiti ficou mais na parte logística, o que o senhor não teve de combate no Haiti, o senhor teve no Rio de Janeiro de sobra. Então eu imagino também que nas oportunidades que o senhor teve lá de estar com o seu pelotão, com a sua companhia, lá nas favelas do Rio de Janeiro, também tem sido experiências muito fortes para o senhor aplicar e desenvolver a sua liderança. Então eu queria pedir para o senhor falar um pouco para a gente sobre essas experiências que o senhor teve lá no Rio de Janeiro, o que é que isso construiu na sua liderança, algumas experiências, até dar um pouco, alguns spoilers do seu livro para a galera que ainda não leu e que vai ler. O que é que o senhor leva de bom de experiências que o senhor teve lá no Rio de Janeiro? Sim, Tiago, eu falo que tudo na vida, eu acredito muito em Deus, muito. E Deus vai te preparando para os desafios maiores. Cada vez a gente vai passando de fase, entendeu? Então eu enxergo. Eu fui a primeira vez para o Rio de Janeiro, eu fui para o Complexo da Penha. A gente foi o quarto contingente, não, a gente foi o terceiro contingente lá no Complexo do Alemão. Então teve aquela invasão, foi televisionado, o pessoal saindo lá da Penha, passando para o Alemão. Então, todo mundo lembra dessa, todo mundo viu na televisão, na Rede Globo. A partir daquilo ali, então tivemos os contingentes. Então teve o contingente da Brigada Paraquedisla, teve o contingente. E teve o terceiro contingente pessoal de São Paulo, meu contingente. Eu era tenente no último ano, entendeu? Isso em 2011. Eu era subcomandante da Companhia Operacional. Eu era o subcomandante, só que era comandante. Porque o comandante saía de arejamento, eu era comandante. Eu saía de arejamento, ele era... Enfim, então a gente revezava o comando da companhia. Foi uma experiência muito boa, só que a grande diferença é que a Penha e o Alemão, ele é comandado pelo Comando Vermelho. Tem só uma facção. E a região ao redor do Complexo do Alemão, a Ramos, a Olari e a Uma, tudo ali é Comando Vermelho. Entendeu? Então, um camarada que ele é traficante, criminoso, ele consegue passar de uma comunidade para outra. De um complexo para o outro, sem ele ter problema. E a partir também, como que foi a primeira invasão, o pessoal mocou as armas. E o pessoal conseguiu tirar de circulação as armas. Então, o complexo da Penha e do Alemão, na época que o exército entrou, o criminoso não estava por combate. Ele não estava defendendo a área. Ele até poderia estar ali na área, mas ele não estava armado. Ele conseguiu se evadir com facilidade ali. Se evadiu. E não tinha arma em circulação. Então, a gente não teve troca de tiro. Para dizer assim, na Penha, a minha companhia teve um tiro de revólver. E aí a gente fez um enxame na área. Entendeu? Tentamos... Nunca mais se atiraram em nada. Entendeu? Então, era uma coisa mais de patrulhamento mesmo. De domínio sobre a área e dando aquela sensação de segurança para a população. Então, isso foi na Penha. Depois de seis meses, depois a gente voltou. E aí a gente foi para o Alemão. Então, eu conheço toda a área. Conheço todo o complexo da Penha. Conheço todo o complexo da Alemão. Passei três meses na Penha, três meses na Alemão. Então, esses três meses separados desses seis meses... Enfim, foram os anos de 2011, 2012, 2013. 2013. Em 2013, a gente foi para o Haiti. 2013, finalzinho, 13 para 14. Fiquei no Haiti até meio do ano do Haiti. Aí a gente já emburacou na Copa do Mundo. Saímos do Haiti, não tivemos nem folga. Fomos para a Copa do Mundo, São Paulo. Ficamos um mês na Copa do Mundo. Depois, um mês de preparação, maré. Entendeu? Então, tipo assim, foi um período que eu passei quatro anos da minha vida, no 28Bio, e que todos os anos a gente foi para uma grande operação. E aí eu falo que Deus sabe de que fazer, por quê? Fui para a Penha com a companhia. Fui para o Alemão com a mesma companhia. Fui para o Haiti com a mesma companhia. A companhia estava na base de Cité Soler, só que eu não fui. Mas a companhia estava lá. Eu estava na CCAP. Questão de destino mesmo, entendeu? No Haiti. Mas a companhia estava lá. Depois que voltou do Haiti, eu estava com a companhia, na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, no meio da Copa do Mundo, eu tive que sair para tirar férias, porque eu já tinha férias de três anos atrasado. Eu tinha que tirar férias. Só que no meio das minhas férias, eu fui fazer reconhecimento na maré. Entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa puxando a outra. Por que eu falo de tudo isso? Porque Deus estava me preparando, cara. Para o pior. Entendeu? Então, Deus estava me preparando. E aquela companhia, aquele grupo, estava unido e estava coeso. Desde a minha liderança, lá como subcomandante. Desde a formação de todos eles. Então, aquilo ali era uma grande família. Quando eu voltei do reconhecimento, eu virei para a companhia e falei assim, gente, não é o que nós vivemos na Penha, nem no Alemão, nem no Haiti. Nós vamos entrar em combate. Muda a chave. Ah, mas tem as regras de engajamento, tem a legislação, tem a jurisprudência. Tem tudo aquilo que são os desafios nossos. E que a gente vai ter que enfrentar e a gente tem que conviver com isso. Então, é isso que, às vezes, o militar tem essa adaptabilidade muito fácil. De falar assim, cara, quais são os desafios dessa missão? Quando eu trouxe o desafio da companhia, a companhia toda está com o olho recalado. E não acreditaram muito. Não acreditaram. E eu falo assim, pô, beleza, gente. O pessoal vai acreditar quando a gente for na primeira semana. Primeira semana que a gente estava na Maré, Thiago. Troca de tiro, emboscado pelotão. Emboscado. Tiro real, emboscado, pelotão detido. Detido. Então, eu saio com a base, com o blindado, para um lado, para o outro. Tiramos o pelotão de perigo. Ninguém se machucou nem nada. Só que aí a gente fez o quê? Bota a companhia toda na rua e vamos tocar o foda-se. No bom sentido. Entendeu? Toda ação tem que ter uma reação. Toda ação tem que ter uma reação. Então, a gente começou o mês de outubro eles testando a gente. E a gente, sem fazer acordo. Muitas vezes a gente escutava no radinho. A gente capturava a rádio. Entendeu? Pô, pegava o oleiro, pegava o camarada com a arma. Prendia o carro e ficava com o radinho. E a gente escutava a frequência do rádio deles. E muitas vezes, na frequência do rádio, o camarada virava e falava o quê? Ô, periquito. Fica só nas vias principais. Deixa o miolo com a gente que vocês não vão ter problema. Só que isso é fazer acordo com o vagabundo. E lá, a missão não é fazer acordo com o vagabundo. Lá, a missão é trazer a pacificação. A gente tinha até uma missão, o Estado Final Desejado, era... O centro gravitacional da missão era ganhar o apoio da população. Entendeu? Só que aí eu falo bastante no livro sobre isso. Eu falo assim, cara, são fases. Só que o pessoal colocou isso como centro de gravidade, só que as outras fases foram esquecidas. Antes de eu conseguir ter apoio na população, eu tenho que promover a segurança. Eu tenho que trazer a paz. Ou eu tenho que forjar a paz. Então, eu tenho que atuar para inibir o camarada dele conseguir ter ação de tiro em cima de mim. E aí que está o detalhe. No Complexo da Maré, o que é tão diferente? O que foi tão complexo mesmo? É porque na Maré tem quatro. Quatro. Amigo dos Amigos, Terceiro Comando Puro, Comando Vermelho e Milícia. Quatro facções, cara. Disputando entre elas o poder. Se uma saía da área, a outra dominava a área. E se um camarada daqui pulasse para a área de lá, ele morria. E a gente, se a gente pegava, a gente prendia. A gente não matava. Entendeu? E aí o camarada, ele podia mocar as armas dele? Não. Não podia mocar as armas dele. Então, aí o camarada faz o quê? Qual que é a ação do camarada, da facção? Cara, eu vou para a guerra. Só que eles têm comandamento. Eles têm conhecimento da área. E eles têm uma legislação a favor deles. Porque, por exemplo, a gente não podia entrar nas casas. Porque a gente estava em estado de normalidade jurídica. Eu não estava em guerra. As Forças Armadas foram para a rua. Só que eu seguia regras de engajamento. Regras de conduta. Tu entendeu como é complexo o negócio? E o traficante está nem aí. Sai atirando para tudo que é lado. Entra na casa de todo mundo. E aí até fica um combate fácil. Que é aquele combate de resistência. Que a gente aprende. Eles faziam a guerra irregular em cima da gente. A gente que é convencional dentro da cidade. A guerra irregular, ele praticava, ele atirava em cima de mim. Ia para casa, deixava o armamento, saia e me dava bom dia. Boa tarde. Entendeu a complexidade? E a gente trabalha com fogo e movimento. Se o camarada está atirando em você, você só vai conseguir ter mobilidade quando o quê? Quando você atirar de volta, velho. Quando você atirar de volta. Só que aí você vai atirar. Se você não identificar o alvo, aí pode pegar numa criança, pode pegar numa mulher, pode pegar numa grávida, pode pegar num idoso. Então, assim, a companhia tem que estar muito afiada, ela tem que estar muito na mão. Ela tem que estar muito na mão, não só do capitão comandando a companhia, ela tem que estar muito na mão do comandante de pelotão. Tem que estar muito na mão do sargento. Porque o sargento está comandando o grupo, entendeu? E a gente trabalhava em sistema de pelotão. Confiava totalmente nessa sub-área desse pelotão, essa sub-área desse pelotão. E vamos fazendo o quê? O patrulhamento. Só que você faz patrulhamento 12 dias, 24 por 24, 12 dias. E você tem um arejamento de quatro dias ainda, que você perde um dia de viagem para Campinas. Vai e volta. Isso tinha só três dias. Com o passar do tempo, o desgaste se torna muito alto. E aí entra todos os problemas que eu conto no livro, entendeu? Mês de outubro, um mês de teste. Mês de novembro, um mês de guerra. E até chegar no pior dos dias. Entendeu? Que o pior dos dias foi, infelizmente, eu ter... Como resultado, faltavam dois dias para a companhia sair, acabar a missão. Missão cumprida. Infelizmente, o cabo Mikami tomou um tiro no rosto. Hoje, pós-morte, em Sargento Mikami, com um tiro de fuzil aqui no rosto. Saiu aqui atrás. E veio a falecer. E aí, cara, você... Você viver aquilo. E depois da morte dele, você voltar para a rua e você controlar seus homens. Foi o maior teste que eu passei na minha vida de liderança. Porque aí, por isso que chama liderança ao extremo, Thiago. Show de bom. Por que é extremo? Porque eu não consegui ter outro adjetivo. Eu não consegui não falar que foi a coisa mais difícil que eu passei na minha vida. E eu precisava muito que as pessoas, que os militares, lessem. Para entender aquilo que sentem. Aquilo que eu senti. E eu falo muito para os meus tenentes da época, que hoje em dia são todos capitães. E eu falo assim, cara, escreve a tua versão, cara. Todo mundo precisa ouvir a versão do tenente. Eu fiz o livro do capitão. E eu falo para os adjuntos, sargentos experientes, que hoje agora são subs. São subtenentes agora já. Entendeu? São primeiros sargentos para subtenentes. E eu falo, cara, a gente precisa ouvir a versão do adjunto. E eu preciso ouvir a versão que os lobinhos lá, os terceiros sargentos, já são tudo segundo sargento com cais. Entendeu? São experientes. Eu falo assim, cara, o terceiro sargento precisa ouvir a história também do terceiro sargento. Porque o pessoal só sabe a história do capitão, que é o que escreveu o livro. Com certeza. E com a minha percepção. Então, e aí eu deixo bem claro que a gente teve outros contingentes que não passaram pelo que eu passei. E eu não falo mal de nada e nem de ninguém. Eu só conto a minha percepção. A percepção individual do capitão Navarroa. E é isso que eu queria passar desse livro. Porque foi uma crescente. Eu fui pra Penha, eu fui pra Alemão, eu fui pra Ati, tudo me preparando. Deus me preparou. E eu fui pra Maré, o cara mais preparado do exército brasileiro, Thiago. E aí isso não é imposto. Isso eu falo assim, com uma humildade muito tranquila. Eu falo assim, cara, eu acho que não tinha ninguém. Quando eu tava chorando, quando eu tava desesperado. E aí eu liguei de novo pro meu pai, que eu contei essa história. E aí meu pai falou assim, meu filho, ninguém tava mais preparado que você, cara. Levanta a cabeça, cara. Levanta a cabeça, levanta a cabeça, levanta a cabeça, vai. E aí, cara, eu saí, terminou a operação. Fui, de férias. Meu casamento tava abalado pra caramba. Eu abalado psicologicamente com tudo aquilo que tava... Saiu o meu convite pra SpaceX. Ser instrutor, comandante de pelotão de aluno. Comandante de companhia de aluno. E eu cheguei na SpaceX com uma vontade de passar e de falar assim, Cara, eu tenho que formar muito bem vocês. Porque se exigirem aquilo que foi exigido de mim, vocês têm que estar muito melhor do que eu, cara. Entendeu? Então, tipo assim, foi dois anos mágicos que eu passei na minha vida, como comandante de companhia de lá. Entendeu? Foi aquilo que eu tentei transbordar o máximo possível. E quando eu vejo alguém falando sobre a formação, sobre como ensinar o camarada a ser militar, isso brilha meu olho. E eu te agradeço muito pela oportunidade de você estar me abrindo no seu canal, de eu poder passar e falar um pouquinho essa mensagem pra esses jovens. E aí Tchau, tchau.